Olá, estes são os meus primeiros minutos de YouTube. Eu não tenho qualquer tipo de experiência a fazer criação de conteúdos digitais, muito menos em formato de vídeo, e por isso mesmo lancei este desafio a mim mesmo de em 2021 lançar um espaço no YouTube. Dizem que o primeiro vídeo é o mais difícil porque nos expõe contra a nossa autocrítica e perfeccionismo e também no fundo há uma exposição grande neste formato de vídeo e por isso eu estou a gravar este vídeo sem grandes edições e vou gravá-lo a princípio ao fim sem interrupções e publicar. Para dar o kick-off deste canal. Para quem não me conhece e está a ver este vídeo ainda com o canal sem conteúdo, muito provavelmente o que vai surgir aqui são conteúdos que vão andar à volta das minhas áreas de interesse. Desde logo, casas inteligentes. Eu há 3 anos para cá que tenho espalhado pela minha casa uma série de dispositivos inteligentes que depois correm automações por cima e me ajudam no meu dia-a-dia. Eu acho que esta é uma área que tem cada vez mais interessados ou pelo menos curiosos que estão a tentar dar os primeiros passos, mas existem muitas dúvidas e eu acredito que com a experiência que tenho adquirido consigo criar conteúdo de valor aqui que possa ajudar essas pessoas. Uma segunda área será multimédia. Portanto, a produção e edição de vídeo e de imagem sempre foram temas que me interessaram bastante, mas que eu nunca aprofundei e necessariamente acho que com um canal destes vai surgir essa necessidade de aprofundar conhecimentos e nesse percurso também a oportunidade para ir transmitindo as coisas que eu vou aprendendo e as dificuldades por onde vou passando de forma a desbloquear outras pessoas. E depois, em terceiro, tecnologia de uma forma geral. Eu sou uma pessoa que adoro tecnologia, que acompanha de perto e diariamente as novidades da tecnologia e por isso pode acontecer trazer aqui um ou outro vídeo, não sei em que formato, não sei de que forma, sobre tecnologia. Na realidade, nada disto é muito planeado ou programado, até devido à inexperiência que eu tenho e por isso gostava que fosse um crescimento orgânico que fosse acontecendo no fundo também como fruto do feedback desse lado e por isso mesmo fica o desafio para subscrever e ver o que é que isto vai dar. Pode simplesmente não aparecer mais nenhum vídeo ou então podemos criar aqui um espaço de referência e de qualidade, que era o que eu gostava. Por isso, subscreve e vemos-nos no próximo. Tchau!